O Sertão é isso, o mar de pedras e de solidão O Sertão continuará assim, o mar de terra e pó E de miséria e fome O Sertão vai virar cidade e a cidade vai virar metrópole Se Deus ajudar o pobre O Sertão é a continuação do meu quintal Cheio de ouro e de flores De árvores e de rios Lagos e montanhas O Sertão é mais do que história Ele é memória na vida De cada ser vivo O Sertão é feito de areia e mar De terra e pó De homem, mulher e criança O Sertão é lindo, é como uma guitarra louca É torto, é como um delírio Nas mãos do guitarrista O Sertão é poder diante das fraquezas É fortaleza diante dos erros É milagre diante das necessidades O Sertão é poder diante das fraquezas O Sertão é alegria diante da dor É alegria diante da solidão É companhia na hora da morte O Sertão é poder diante das fraquezas O Sertão é uma lista de desejos E de sonhos Onde tudo depende de nós O Sertão é poder diante das fraquezas O Sertão é poder diante das fraquezas O Sertão é poder diante das fraquezas